Nosso assunto aqui no Vida Plena é artesanato e você pode aprender todo o passo a passo da técnica de hoje em drapeado. Vale a pena você anotar todas as dicas, Carlos Ságio nos trazendo todas as informações. Vamos retomar então Carlos, o que nós já fizemos antes de fazer aula? Primeiramente nós pegamos a peça, lixamos e removemos o pó. Em seguida nós aplicamos uma de mão da cor Marcin, secamos, lixamos novamente e aplicamos mais duas de mãos. O intervalo de secagem entre as de mãos. Aí fizemos o drapeado, como? No caso a cor sugerida foi o laranja, nós diluímos a tinta, água e verniz em partes iguais, na mesma proporção. Essa mistura foi passada sobre a peça, um lado por vez, que se não escorre, né? Tem que fazer um lado, secar o outro, secar assim por vez. Faz um lado por vez. Lembrando que a pessoa pode agilizar essa secagem? Com secador ou soprador. Tá certo, vamos lá. Então passamos a tinta misturada com água e verniz, aplicamos o pano amassado sobre a tinta para dar esse efeito de drapeado e fechamos. Chegamos a esse ponto. Vamos colar agora o motivo da decupagem. Como é um porta talheres, pode ser usado de decupagem de frutas, pode ser usado de decupagem limita no churrasco, sugerindo churrasco. Se tiver alguma coisa que lenda talher. Pode ser o próprio talher também, né? Uma figura de talheres colada na peça. No caso aqui eu sugeri motivo para churrasco. Então pegamos o papel de decupagem, aplicamos cola no verso dele, a cola pode ser passada com o pincel de preferência, né? Colocamos um pouquinho na bandeja, com o pincel nós aplicamos no verso. Para facilitar aqui a aplicação da cola, pode usar a própria bandejinha do jopor. Você molha o pincel na cola e aplica aqui. Não tem medo de sujar a mão, sujar a peça, sujar nada, né? Lembrando que o papel deve ficar com cola em toda a extremidade para não ficar levantando a beiradinha, né? Coloca aqui e com um pano macio, pode ser malha de camiseta, pode ser pano macio de limpeza, né? Um pano que não solte tudo, né? Uhum. E alisa para tirar todas as bolhas ou rugas. Uhum. Verificando que ele fique todo colado. Alguma beiradinha que soltar, levanta, passa cola e torna colado. Certo. Ele vai soltar depois de pronta a peça, né? Essa decoração pode ser feita usando vários motivos. Dependendo do lado da peça, né? Pode colocar uma faca, pode colocar um ser, como surgiu o churrasco, a palavra churrasco, certo? A decora a peça a gosto. Depois de feito isso, nós vamos trabalhar com o sombreado. Uhum. Esse sombreado é para realçar, para dar volume que está aqui na decupagem. Certo. Nós fazemos isso. Eu usei a cor marrom. O marrom mais claro? É, o marrom claro. Sempre lembrando que as cores que a gente entrega, são cores que combinam ou que contrastam com a decupagem. Com o motivo, com o fundo, com tudo. Molhamos o pincel chanfrado na água. Retiramos o excesso num papel toalha ou num pano. Umedencemos apenas a ponta mais longa do pincel na tinta, só o bico mais longo. Certo. Retiramos o excesso aqui na bandejinha e fazemos o contorno sombreando em volta do detalhe da decupagem. Você percebe que dá uma levantada, vamos dizer assim, no trabalho. Nossa, realmente, fica muito bonito. Ele levanta, né? Não fica aquela coisa chapada no papel toalha. E o próximo sombreado, Carlos, a gente faz de acordo com o motivo, a cor dele? Eu uso a cor da decupagem, né? Da decupagem. A decupagem é uma cor alaranjada, um tom alaranjado. Eu usei o laranja e na sequência do laranja, o marrom claro faria um degradê. A decupagem também tem tons de marrom. Poderia ser até um pouquinho de preto. Ah, certo. Bem pouquinho, né? Esse sombreado é só um detalhe para fazer uma... Como se fosse, quando você coloca alguma peça em cima de algum lugar, seria a sombra da luz, vamos dizer assim. Certo. Se fosse uma peça vermelha, por exemplo, quais as cores de sombreado? Eu gostaria de um vermelho mais escuro. Um vermelho mais escuro. Cereja. Cereja, o carninho, uma cor mais escura. Certo. Então, realmente, sempre de acordo. De acordo. Com degradê de tons. Certo. Poderia ser até um pouco de preto. O preto é realmente real. É claro que aqui eu vou sombrear como? O jogo de sombra e o jogo de luz. Claro. Na parte mais superior da peça, onde vai a decupagem, no superior não vai luz. Vai a luz. A incidência da luz. Então, eu procuro fazer a sombra sempre realstando esse jogo de clara e escuro. Certo. Certo. Aqui em cima eu vou passar uma sombra, ou sombreado, bem mais clarinho. Porque aqui tem a luz, né? Esqueci disso. Mas, mesmo assim, precisa passar. Sim. Bem claro, ó. Está vendo? É bem mais fininho. Bem mais fino e mais claro, ó. Mais apagado. Que aí você retira aquele contorno. Eu tenho que ser feito, Carlos? Tudo isso depende da leveza da minha mão. É, o pincel de sombra tem que ser bem leve. Bem leve. Porque se você apertar o pincel, acerta, dobra. Ah, certo. E você trabalha só com a pontinha do pincel. Está vendo? Posso dar um efeito lindo. Se depois a pessoa também quiser sombrear o contorno da peça, para realçar os contornos da peça... Também. Também pode ser feito. Eu não fiz naquele, mas eu vou sugerir assim, ó. Molha a parte mais longa do pincel. Certo. E fazemos assim. Você percebe que o marrom claro em cima do laranja, como ele é diluído, a tinta fica diluída no pincel. Aham. Ela dá um tom mais queimado. É verdade. Fica lindo. Então realça mais, né? Não é muito difícil fazer essa parte aqui, não? Não. Não. Olha aqui. Eu tenho paz. Tira sempre a água do pincel. Não totalmente, né? Certo. Você retira um pouco da água. E faz uma aplicação aqui. A pontinha do pincel que está molhada na tinta, é que você vai passar para fazer a sombra. Aquela, o outro lado mais curto, que está só com água, ele vai diluindo a tinta para você sombrear. Certo. Bom, quem está aqui enrolhando o programa Vida Plena é a Jaqueline Rodrigues de Natal, Rio Grande do Norte. Ela é espectadora. A Cisla adora as aulas de artesanato. Jaqueline, muito obrigada por estar na audiência. Fique sempre com a gente. Quem também já ligou para a gente falando que está adorando artesanato. Parabéns, André Carlos, também pelo trabalho. É a Márcia Maria do São Paulo Capitão. Márcia, muito obrigada também pela sua audiência. Fique sempre com a gente. Todos já sabem. Cada dia, novas técnicas para que todos possam desenvolver cada vez mais as habilidades quanto ao artesanato. E depois, quanto tempo para a secagem? Isso aqui também pode utilizar com o secador ou deixar secar normal. Normalmente, uns 10 minutos. Certo. Finalizando esse trabalho, eu vou aplicar uma diamante de verniz acrílico com rolinho. Acrílico. Também coloco o rolinho na bandeira, já me desce levemente o rolo e aplica de uma maneira bem uniforme. Espera secar ou seca com o secador. Para eu aplicar verniz, eu preciso esperar a secagem do meu papel. Toda vez. Eu posso fazer com guardanapo também? Pode, certo. Só que no guardanapo você usaria a termolina. Termolina ligada. Aqui, depois que aplica o papel, aplica a termolina sobre ele para impermeabilizar. Certo. E aí vem com o remédio. Certo, cara. Muito bom. Porque é um trabalho que não fica caro e dá para decorar sua casa. É verdade. E aqui nesse trabalho, nesse tronco aqui, a parte de dentro, você... Pintado somente em marquim. Pintado somente em marquim. Pintado somente em marquim. Na verdade, a peça foi toda pintada em marquim. É verdade. Você permanece com o marquim de dentro da peça e para fora você faz esse trabalho com essa técnica de drapeada. Cara, parabéns. Obrigada. Muito obrigada por trazer para a gente tantas opções delíquimas. É um prazer para vocês. E, bom, antes de ir para o intervalo, você vai ler os outros trabalhos que o Carlos trouxe para a gente como exemplos também. E, cara, para as pessoas que têm ainda alguma dúvida, seu contato, por favor. Telefone 3533 0508 2091 1702 ou pelo nosso e-mail www.artesanato.com.br Tá certo. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Vamos para o intervalo agora. Daqui a pouco, vamos fazer a leitura do importante artigo do escritor Carlos Neto, que fala sobre despertar de novos valores, que renovam as nossas vidas e fazem com que nós possamos ter uma vida cada vez mais plena. Vamos para o intervalo e já voltamos. daqui a pouco, vamos lá. E aí, vamos lá. 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 Abertura